Não foi nada mal pra um moleque sem magia. Mas o que é que você acha disso aqui? Essa quantidade de magia, ele quer destruir a região toda. Não, senhor, espera! Não faz isso! Não culpas, Jagoro! Toma! O moleque está amortecendo o branco com os joelhos. Que toque mais suave! Aê! Então toma essa! Estão fazendo malabarismo com elas! Que tribo incrível! Esse moleque está me fazendo de idiota! Vovô, vou usar, tá? Mas como assim? Ele pode usar magia ou não pode? Ah, tanto faz. A magia de uma pessoa normal nem poderia me atingir mesmo. Eu nunca tinha visto alguém usar uma varinha mágica desse jeito. Então vamos precisando de um lado pra você aqui. Qual é a transformação? Eu nuncarationi? Eu nunca ANY的話?